Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tratamentos Naturais. No vídeo de hoje, vamos te ensinar uma receita que ajuda a acelerar o metabolismo, desinchar e perder peso. Também é anti-inflamatória, antioxidante, ajuda na digestão e melhora a sensibilidade da insulina. Porém, para obter bons resultados, é necessário incorporá-la a uma dieta balanceada e praticar atividades físicas com frequência. Então, sem enrolação, vamos à receita. Outra, não esquece de dar esse joinha, hein? Ingrediente 400 ml de água fervente Casca de um abacaxi Dois paus de canela Uma colher de sopa de chá verde Gengib fatiado Um pedaço de aproximadamente 3 cm Uma colher de chá de cúrcuma 40 gramas de gelatina em pó sem sabor Uma colher de sobremesa de vinagre de maçã Modo de preparo O primeiro passo é fazer uma infusão Coloque a casca de abacaxi na água fervente Adicione a canela O chá verde O gengibre cortado em fatias E a cúrcuma Tampe o recipiente em infusão por 15 minutos Passado esse tempo Coe e hidrate a gelatina com um chá Levando ao microondas por 30 segundos Para que ela derrita Você também pode fazer esse procedimento em banho marido Em seguida Misture bem para dissolver por completo Adicione o vinagre de maçã E mexa mais um pouco Transfira a mistura para outro recipiente E leve à geladeira por 2 horas para gelificar Gostou dessa palavra em gelificar? Após esse tempo Quando estiver bem firme Corte em cubos Rende aproximadamente 16 pedaços Como a receita contém cúrcuma O ideal é consumir 15 minutos antes De alguma refeição que tem gordura Para facilitar a absorção da cúrcuma inédita Portanto Recomenda-se um pedaço antes do almoço E outro antes do jantar Ou dois antes do almoço Evite comer próximo ao horário de dormir Pois tem efeito diurético Fazendo com que você tenha que levantar Várias vezes para ir ao banheiro Veja a seguir neste vídeo Os benefícios de cada um ingrediente Proporçona para a sua saúde E não esqueça de dar o joinha A casca do abacaxi A casca do abacaxi é diurética Tem poucas calorias Aumenta a sensação de saciedade E é termogênica Com isso Evita a retenção de líquido Impede a sensação de inchaço E acelera o metabolismo Ajudando na perda de peso Por conter vitamina C Ajuda a fortalecer o sistema imunológico Prevenindo várias doenças Principalmente gripes e resfriados A casca do abacaxi também auxilia na digestão Devido a vitamina C e a bromelina Essas duas substâncias Permitem uma boa produção de suco digestivo E atuam na quebra partículas de proteínas A vitamina C ajuda a desinchar E melhora a circulação sanguínea Deixando as artérias livres Para a passagem do sangue Devido as suas propriedades anti-inflamatórias E a vitamina C A casca de abacaxi Melhora a saúde da pele e a visão Ela previne doenças como Acne, rosácea, psoriase e eczema E também evita a catarata Por fim A sua anti-inflamatória Alivia os sintomas da artrite Fortalece os ossos A canela A canela ajuda a diminuir a resistência A insulina Controlando assim o diabetes tipo 2 E diminuindo o apetite E compulsão por doce A sensação de saciedade Propulsionada pela canela Contribui para a perda de peso A especiaria também auxilia Contra a azia, refluxo, gases Problemas espasmódicos Diarreia e melhora a digestão Tudo isso é possível Devido as atividades anti-inflamatórias Da especiaria E seu efeito antibacteriano E antispasmódico Além disso Os antioxidantes encontrados na canela Ajudam a proteger o corpo Contra os danos causados Pelos radicais livres Chá verde O chá verde contém um composto Chamado Epigacotequina Galato Substância que ajuda a aumentar O gasto energético Contribuindo com o emagrecimento Ele também melhora a sensibilidade A insulina Reduzindo o risco De a pessoa desenvolver Diabetes tipo 2 Segundo estudo da Universidade De Orkney No Reino Unido O chá verde pode melhorar Os níveis de colesterol E triglicerides Além disso Ele também contém Catequinas Substâncias que ajudam A eliminar bactérias E inibe o crescimento De vírus Como o da influenza Gengibre O gengibre contém Minerais como cálcio Ferro Potássio Fósforo Maganês Além de vitaminas A B1 B2 E B6 E C Ele também Tem ação Antiflamatória E antibacteriana Aliviando a dor abdominal Causada pela Informação do estômago Ele também ajuda A combater A prisão de ventre Estimula a digestão E melhora A circulação sanguínea O gengibre Contém propriedades Que auxiliam Na redução Dos níveis de colesterol E o risco De coagulação No sangue Com isso Torna-se Um excelente aliado Para a prevenção E tratamento De problemas cardíacos E diabetes Devido ao seu poder Termogênico Aumenta a temperatura Do organismo Ajudando o corpo A queimar mais calorias Dessa forma Contribui para a redução Do apetite Reduz a absorção De gorduras E auxilia Na perda de peso Você sabe Cúrcuma A cúrcuma Possui vitaminas C, E e K Cálcio, ferro, potássio Magnésio, cobre, zinco Proteínas, fibras alimentares E niacina Esses nutrientes Ajudam a fortalecer O sistema imunológico Contra vírus Bactérias e infecções E combate os radicais livres Que causam danos Ao organismo A cúrcuma Também é desintoxicante Auxiliando na limpeza Dos órgãos E eliminando toxinas Do corpo As suas fibras Estimulam a digestão O que facilita O trânsito intestinal E previne a frisão De ventre Devido a suas excelentes Propriedades Antiframatórias Previne doenças Como atrite Remaltode Osteotratrite E dores Nas articulações Ou nas costas Nessa eu quase quebrei a língua Além disso Ajuda a reduzir Os níveis de colesterol A pressão arterial E melhora a circulação sanguínea Por fim Mantenha os níveis de açúcar No sangue controlados Evitando picos de insulina E a vontade de comer Consequentemente Devido a essa sensação De saciedade Favorece a sua perda de peso Gelatina sem sabor A gelatina é um alimento Hidrofólico Ou seja Atrai e absorve Líquidos produzidos Em nosso organismo Essa característica Faz deste alimento Um grande aliado Do sistema digestivo Pois retém os sucos Do estômago Facilitando a digestão Além disso A gelatina Melhora os movimentos Intestinais Auxiliando na expulsão De resíduos Que ficam presos No colo Ela contém glicina Um aminoácido Que contribui Para a restauração Da mucosa gástrica Ela também ajuda A otimizar a absorção De nutrientes E previne doenças digestivas Por fim A gelatina Possui boa quantidade De água Minerais E vitaminas Que favorecem A saúde Dos ossos Articulações Unhas E cabelos Vinagre de maçã O vinagre de maçã É uma excelente fonte De ácidos acéticos Que ajuda a inibir A sacarose E a lactase Desse modo Ajuda a equilibrar Os níveis de açúcar Prevenindo o diabetes Tipo 2 O alimento Também causa A sensação De saciedade Ajudando-nos A ingerir menos calorias Ao longo do dia Além disso O vinagre de maçã Contém ácidos Málicos Lático E cítrico Que ajuda A manter o fígado Saudável Com isso Torna o processamento E eliminação De toxinas Mais rápidos E eficaz O que é isso? O que é isso?